Olá pessoal, espero que vocês estejam bem, que todo mundo que vocês amam, que vocês partilhem a vida, estejam bem também. Eu sou Thiago Ávila, sou socioambientalista, sou comunicador, tenho um canal muito chamado Bem Vivendo, sou internacionalista também. Sou hoje um dos coordenadores nacionais das brigadas de solidariedade com Cuba. E nós, na coordenação nacional, tomamos a decisão de fazer essa aula gravada para todo mundo que deseja conhecer mais e participar das brigadas de solidariedade com Cuba. A gente tem as brigadas periodicamente, elas são brigadas de trabalho voluntário e solidariedade. E a próxima edição da Brigada Sul-Americana, que é a 29ª edição, vai acontecer do dia 22 de janeiro ao dia 4 de fevereiro de 2024. A ideia é ambientar vocês um pouquinho sobre por que acontecem as brigadas, como está a situação de Cuba hoje, como se dá esse processo da Brigada de Solidariedade, o que faz sentido ir, e como a gente faz esse processo preparatório, e depois para a pessoa conseguir ter um mínimo da ideia do que vai ser essa jornada de preparação, o que tem que levar, o que não tem que levar, enfim, a ideia é uma ambientação geral desse processo, ano passado a gente fez também com a brigada anterior. E a ideia é que as pessoas vão cada vez mais preparadas, tanto para a brigada, como quem não vai poder participar da brigada, e ainda assim quer conhecer um pouquinho mais sobre esse processo, quer se ambientar um pouquinho mais no que é o movimento de solidariedade com Cuba no Brasil. Então, essa atividade é com esse objetivo. Bom, vamos lá. Não dá para a gente falar da brigada sem ambientar um pouquinho mais sobre a situação de Cuba no geral, né? A gente está falando de um país latino-americano, de uma ilha que fica no Caribe, que viveu a colonização espanhola. A invasão europeia foi muito dura com Cuba, com todos os países, né? A gente viu o extermínio indígena, a escravidão negra, pessoas trazidas, sequestradas, trazidas de África. A gente viu um processo de veias abertas mesmo da América Latina, né? De levar recursos naturais, de levar força de trabalho do nosso povo, fertilidade do nosso solo, de levar tanta coisa que está aqui da América Latina, para o centro da Europa, para o centro do que foi se formando enquanto sistema capitalista, financiando a revolução industrial e tudo o que hoje o centro do sistema vem dizer que são desenvolvidos às custas justamente da colonização e do imperialismo, né? Então Cuba viveu o processo da colonização espanhola, lutou e resistiu muito desse processo, fez uma guerra de independência e conseguiu derrotar a Espanha na guerra de independência. O problema é que essa independência foi roubada pelos Estados Unidos, que se apossou de Cuba e tomou a independência do povo cubano, assumiu uma gestão ali como uma nova colônia dos Estados Unidos, Cuba, com capacidade de intervenção através da Emenda Platte e também com a tomada da Bahia de Guantanamo, onde estabeleceu uma base militar e o segundo maior campo minado do planeta e utilizou essa base militar e utiliza até hoje para a tortura e para uma série de violações de direitos humanos e por uma violação da soberania territorial de Cuba, que demanda a saída dos Estados Unidos de Guantanamo já há muitos e muitos anos. Então, bom, é um país que também sofre com o ataque direto do imperialismo estadunidense, que é o vizinho dos Estados Unidos, a 140 quilômetros de distância de Miami, e de fato isso faz muita diferença. Agora, a história de Cuba dá uma virada, quando em 1959 o povo cubano faz essa grande criação histórica, que é uma revolução, e aí começa a mudar tudo, e aí o povo cubano não aceita mais essa dinâmica de ser colonizado pelos Estados Unidos e adota uma postura soberana para construir um país livre da exploração, para construir um país que consiga ter uma saúde de ponto, uma educação de ponto, para construir um país que busque manter suas relações comerciais de forma justa e soberana. Então, a revolução transforma a realidade do povo cubano, e não só do povo cubano, mas impacta toda a história da humanidade. É uma revolução que cativa a América Latina toda, o sul global como um todo, que inspira tanta gente, e isso tem um efeito, de fato, muito significativo. E, além disso, a revolução acontece justamente no contexto da Guerra Fria. Então, Cuba é protagonista naquele processo da crise dos mísseis, a gente vê um processo de ataque imperialista estadunidense muito forte, com tentativas de sabotagem, com tentativas de uma invasão armada em Playa Hirom, que foi repelida pelo povo cubano, a gente vê o processo de ataques terroristas, promovidos pelo governo dos Estados Unidos e com dissidentes das elites que fugiram para Miami após a revolução, a gente vê o processo de tentativa de assassinato de Fidel Castro, de pessoas do governo cubano, isso de forma incessante desde a revolução. E o bloqueio, um bloqueio econômico, mas que também se insere em diversas camadas da sociedade, não se restringe à questão econômica. E aí, depois da queda do Muro de Berlim, em 1989, quando começa a dissolução da União Soviética, Cuba entra num processo de crise muito profunda, porque está ali sob o efeito terrível do bloqueio econômico, e, ao mesmo tempo, a sua relação geopolítica, o bloco, ao qual fazia parte, e a maioria das suas relações comerciais, de exportação e de importação, que vem do bloco socialista, que vem muito com a União Soviética, isso se perde. Então, Cuba passa a viver um período de crise muito intenso, chamado período especial, em que foi necessária muita mobilização da comunidade, a partir da agroecologia, a partir de uma lógica revolucionária de trabalho territorial, de envolvimento das pessoas na produção agrícola, foi uma série de coisas para que o povo não só conseguisse passar por esse período de privação muito grande, de falta de insumos, de peças de reposição para a indústria, falta de alimentos, uma série de coisas que não conseguiam mais chegar de outros países, mas não só resistir a esse período, como manter viva a chama da revolução, dessa decisão soberana que o povo tomou, de não se sujeitar mais ao imperialismo estadunidense, desde 1959. Então, o povo cubano, a partir de muito esforço, muita mobilização, passa pelo processo do fim da União Soviética, passa pelo período especial em Cuba, e permanece resistente como um exemplo de que é possível fazer uma revolução, de que a busca por uma sociedade diferente do capitalismo, onde não há exploração, onde busca acabar com as opressões, onde tem uma relação harmônica com a natureza, seja possível. Então, Cuba seguiu sendo esse exemplo, e aí, no início desse milênio, o nosso continente passa a viver, de fato, uma onda progressista, e isso faz muita diferença para Cuba, porque aí as relações já se dão com muito mais força, como a Venezuela, com a Bolívia, com o Equador, com a Nicará, com uma série de outros países, o próprio Brasil, e isso vai fazendo a diferença nas relações comerciais, nas relações de solidariedade. Então, vem brigadas médicas para vários países do continente, uma relação de troca muito importante com Venezuela também, com operações de médicos, bario adentro, com operações de catarata pelo continente da Operação Milagro, com método de alfabetização e o cipuedo também, chegando nas comunidades, nos lugares periféricos do nosso continente como um todo, e os países também retribuindo a Cuba também por esse gesto. Então, a onda progressista faz esse processo de integração a partir dos povos, tem o surgimento da ALBA, o Banco do Sul, a Telesur, uma série de processos que fortalecem Cuba nesse sentido, da integração latino-americana a partir dos povos. Então, Cuba, o povo cubano, consegue ter um respiro de que, apesar de ainda sofrer com o bloqueio, a integração latino-americana no horizonte progressista faz com que Cuba passe melhor por esse período e consiga manter a sua firmeza revolucionária, sua decisão soberana de não se ajoelhar para o maior, mais perigoso, mais destrutivo império do nosso tempo, que é o imperialismo estadunidense. Só que a situação vai se agravando, à medida que mais medidas de bloqueio econômico vão sendo implementadas, e a crise econômica global e o COVID trazem uma série de desafios a mais. Então, quando vem o COVID, o bloqueio estadunidense se intensifica. E aí, para tentar impedir que Cuba acesse vacina, para tentar impedir que Cuba acesse insumos para produção, insumos para distribuição, acesse remédios, acesse equipamento de proteção individual, todo tipo de coisa. E o povo cubano sempre buscou a insuficiência, buscou lidar da melhor forma com as adversidades. Então, o povo cubano, depois de muita luta, conseguiu produzir não só uma vacina, produção cubana, mas cinco vacinas. E depois de ter todo esse trabalho de pesquisa, trabalho sensacional dos institutos de tecnologia, dos polos científicos de Cuba, tinha dificuldade de que o ponto do bloqueio não conseguia fazer chegar insumos, vacinas, seringas, para aplicar as vacinas produzidas em Cuba. Então, isso trouxe uma dificuldade que foi com a solidariedade internacionalista que foi resolvida. A solidariedade internacionalista conseguiu fazer com que chegassem milhões de seringas em Cuba para que as vacinas pudessem ser aplicadas na população. E, bom, Cuba seguiu sofrendo os efeitos de um bloqueio muito cruel e que agora assume um papel e um caráter de ir além. Já era além de um embargo dos Estados Unidos, era um bloqueio. E agora o bloqueio vai recrudescendo de tantas formas e a inclusão pelo governo dos Estados Unidos de Cuba na lista de países que patrocinam o terrorismo para impedir mais ainda comercialização e as relações geopolíticas pelo mundo, as relações bancárias, as relações de importação e exportação transformam a situação em uma guerra econômica, onde, de fato, o governo dos Estados Unidos quer estrangular o povo cubano para que eles não consigam manter a sua decisão soberana de fazer uma revolução e não se sujeitar ao imperialismo. Esse é o momento que a gente vive hoje em que a situação de fato está muito difícil, em alguns aspectos tão difíceis ou mais difíceis que o período especial, após a União Soviética. Então, é o momento, de fato, de se pensar com bastante carinho em como nós conseguimos fortalecer a luta e a resistência do corajoso povo cubano. E é um povo que é exemplo para o mundo em relação à consciência revolucionária e ao internacionalismo. A solidariedade do povo cubano sempre foi exemplo. Nelson Mandela dizia que se não fossem os internacionalistas cubanos que lutaram em África, a Angola não teria se libertado, a Namíbia não teria se libertado e o Apartheid não teria acabado na África do Sul, porque foram as tropas internacionais que foram lá enfrentar as tropas do Apartheid. Além disso, Cuba sempre prestou apoio às lutas de libertação do sul global. O Che e tantas outras pessoas que vieram de Cuba lutaram no Congo, lutaram na Bolívia, apoiaram militantes revolucionários que iam a Cuba buscando refúgio ou buscando compreender a revolução, buscando aprender com aqueles processos, se treinar com aqueles processos, apoiaram ao longo de décadas. E foi muito importante para as lutas de libertação de todo o sul global o apoio e a solidariedade do povo cubano. Então, isso é algo de grande proporção na história das revoluções, o papel que Cuba cumpriu. Além disso, Cuba envia brigadas médicas de emergência em todos os continentes do mundo. Então, foi o país que enviou brigadas médicas de emergência para o terremoto que teve na Turquia, ou então o terremoto que teve no Chile, ou então a epidemia de ebola na África, ou então até quando teve o furacão Katrina nos Estados Unidos, em Nova Orleans, Cuba ofereceu levar uma brigada de médicos. E o governo George Bush, na época, George Bush filho, recusou a entrada de médicos cubanos, deixou o povo de Nova Orleans morrer para não aceitar o apoio de Cuba no momento crítico, né? Mas Cuba ofereceu. Além disso, tem missões educativas em diversas partes do mundo, missões pedagógicas, né? Cuba em si é um exemplo muito bonito, que depois que teve o desastre nuclear de Chernobyl, Cuba tratou 21 mil crianças sem território cubano, tem muitos processos bonitos documentando isso, inclusive um filme muito bonito sobre isso. Além disso, Cuba segue recebendo, e desde muito cedo na Revolução, recebe estudantes de medicina de todos os continentes para estudar gratuitamente medicina, e para quando volta a seus países de origem possam não só promover saúde, mas promover os ideais revolucionários também. Então, tem bolsas de estudantes, tem muitas pessoas do nosso continente estudando em Cuba e aprendendo medicina em Cuba, né? Além disso, Cuba tem uma postura muito importante de reconhecimento dos povos em luta por libertação ainda hoje, como a Palestina, o Saara Ocidental, Porto Rico, Bonayra, Guiana, e tantos outros países que Cuba reconhece a existência desses países, reconhece as missões diplomáticas, reconhece a luta e as organizações políticas desses povos, né? Bom, Cuba é um exemplo de solidariedade e que o mundo deve retribuir, o que o povo cubano faz pelo mundo, né? E aí tem as brigadas de solidariedade, que é uma forma de retribuição. O que são as brigadas? Muito cedo na Revolução, Fidel funda o Instituto Cubano de Amizade entre os Povos, que é o ICAP, em 1960. Depois que fundou o ICAP, vai se tentando construir cada vez mais estreitamente as relações com os outros países e com outros processos e movimentos de libertação pelo mundo, né? Alguns anos depois, são criadas as brigadas, que vão justamente retribuir à Cuba, fazer uma brigada de solidariedade, mas também aprender com esse processo e fortalecer a luta dos seus próprios países. Então, a primeira brigada de solidariedade acontece em 1969, que a brigada Venceremos, uma delegação dos Estados Unidos. Muitos anos depois, começam a surgir outras brigadas, inclusive a Brigada Sul-Americana, que nasce em 1993. Nós estamos, nesse momento, na 29ª edição. E aí, as brigadas são organizadas pelo ICAP, pela Rede Continental e pelos movimentos de solidariedade nos países, né? Então, é uma coordenação conjunta, uma formulação conjunta, né? Que envolve pessoas de vários países ao mesmo tempo, né? E no caso do Brasil, é uma coordenação que se dá a partir de uma coordenação nacional eleita na Convenção Nacional de Solidariedade. Nesse caso, nesse momento, são cinco pessoas como parte dessa coordenação. Eu sou uma dessas pessoas, Tiago Ávila, além disso, tem o Atanácio, que é de São Paulo, aí tem a Nieta, que é do Rio de Janeiro, tem a Maria Ivônica, da Bahia, e tem o Fred, que é de Santa Catarina. São cinco pessoas coordenadoras nacionais das brigadas no Brasil. Além disso, tem coordenações estaduais, e aí tem estados que tem coordenação desde uma pessoa até várias pessoas. E essas coordenações respondem ao movimento de solidariedade naquela região. Então, é um processo com bastante capilaridade, que busca justamente conectar as brigadas a todo o processo de mobilização internacionalista de solidariedade com Cuba nos estados. E aí, a gente busca na brigada algumas coisas, e é importante alinhar esses objetivos das brigadas, né? O primeiro é conhecer Cuba numa perspectiva militante e cotidiana, apresentando o que é, de fato, a Revolução Cubana. As pessoas podem ir a Cuba de várias formas. Podem ir a turismo, por exemplo, e vão conhecer coisas lindas. É muito importante que a gente fomente o turismo em Cuba, porque é um setor importante da economia cubana. Agora, a viagem a turismo, não só para Cuba, mas para qualquer outro lugar, ela tem o limite do quanto você consegue, de fato, se conectar com o povo, com os territórios, com o cotidiano, de quem está fazendo, de quem está construindo aquela sociedade com a mão na massa, né? E as brigadas são uma forma de trabalho comunitário, de, de fato, visitar locais que não são locais muito visitados de forma turística, de conversar com as pessoas nos territórios, nas comunidades, de conversar com as organizações políticas cubanas, de visitar centros de polos científicos e uma série de coisas de tecnologia que não estão sequer abertas ao turismo, né? Então, é uma perspectiva diferente, uma perspectiva militante, cotidiana, ao mesmo tempo comunitária, mas também pensando visitas e coisas que conseguem trazer uma dimensão bem mais completa do que a Revolução Cubana, né? Além disso, a gente busca também como objetivo fortalecer o movimento de solidariedade internacionalista com Cuba, contra o bloqueio em defesa dos povos. Então, as brigadas são uma ferramenta para que, a partir da ida das brigadas, da mobilização que se dá nos países, para que as brigadas aconteçam, o movimento de solidariedade com Cuba se fortaleça. Isso é um objetivo que a gente tem. Além disso, existe o intercâmbio de experiências entre brigadistas e entre diferentes setores e organizações políticas sociais cubanas. As pessoas que vão para a Brigada Sul-Americana, por exemplo, vão estar com pessoas de vários países. E as trocas, por exemplo, com camaradas da Bolívia, com camaradas do Equador, com camaradas do Chile, da Argentina e de tantos outros países que comparecem às brigadas, agregam muito a perspectiva militante de cada pessoa que vai. E, além disso, a troca de toda a delegação da Brigada Sul-Americana com as organizações políticas sociais cubanas, agregam muito também em formação, em troca de experiências, em partilhas, né? E é um processo que, de fato, é muito decisivo para a formação, né? A Brigada acaba sendo isso também, um aprofundamento na formação política de cada brigadista e que, cada vez mais, a pessoa vai se capacitando para contribuir mais e mais com a luta internacionalista, né? E é importante alinhar isso, gente, que não é uma viagem a turismo. É uma construção militante. Então, quem busca uma viagem a turismo e não se conecta com esses demais objetivos que a gente tem para as brigadas, deve buscar uma viagem a turismo. As brigadas buscam, de fato, alcançar esses quatro objetivos prioritários. E aí, por isso, a gente busca brigadistas que tenham perfil específico, que sejam pessoas que se identifiquem como de esquerda e que sejam solidárias com o público. Isso porque a brigada vai estar lidando num momento muito delicado do país e vai estar tendo uma abertura para as comunidades, e para as organizações políticas e para institutos e áreas e locais de governo que é importante ter um nível de segurança. Então, de fato, são para pessoas que são solidárias, que são responsáveis com isso, que não vão fazer mau uso desse nível de acesso que se tem nas brigadas, né? E são pessoas que tenham vontade, de fato, de colaborar na luta contra o bloqueio imperialista em solidariedade com o público e com as causas justas. Então, não é só por curiosidade. Por curiosidade, você deve ir à Cuba a turismo. Mas, por vontade de colaborar na luta contra o bloqueio em solidariedade com o público, aí, de fato, as brigadas passam a fazer mais sentido, né? Além disso, são pessoas que se dispõem a participar dessa atividade com viés militante, entendeu? Então, é uma viagem a turismo. Então, a pessoa pode se identificar com a esquerda, ser solidária a Cuba, você tem vontade de colaborar na luta contra o bloqueio e tal, mas, se dessa vez, nessa viagem, ela só quiser descansar, conhecer praias lindas, cidades lindas e tudo, não quiser participar dessa atividade com viés militante, então, não é essa edição da brigada que faz sentido ela ir. Faz sentido, dessa vez, ela ir a turismo e não pelas brigadas. Além disso, são pessoas que compreendam que o país vive uma situação muito delicada e que nós vamos ter dificuldades durante a brigada. Eu estava presente na última brigada a primeira vez que eu fui a Cuba faz quase 15 anos nas brigadas de solidariedade. A última vez que eu fui foi agora, em janeiro, e a brigada já passou uma série de dificuldades em relação a alguns itens que faltavam, alguns locais já não tinham água, por exemplo, distribuição de água, então, tem uma série de coisas, só que a situação se agravou severamente no ano de 2023 por conta da intensificação do bloqueio. Então, quem vai na brigada sul-americana de trabalho voluntário de solidariedade com Cuba em janeiro de 2024, tem que estar preparado, está indo para um país que está vivendo uma situação muito delicada e que vai ter dificuldade estrutural com uma série de coisas e que vai ter que ter flexibilidade e expectativa alinhada em relação a isso. E, de fato, as condições são adversas em vários aspectos. Além disso, buscamos pessoas com esse perfil de que tenham disciplina para se preparar antes para a brigada nas atividades nacionais, estaduais, além dela fazer a própria busca, ir atrás de leitura, pesquisar mais, ver filme, enfim, a pessoa se preparar. Existem processos preparatórios que são mandatórios mesmo, que não podemos permitir que as pessoas participem nas brigadas sem ter participado, mas, além disso, a pessoa busca por conta própria, se preparar mesmo. E aí, isso requer disciplina. Então, se a pessoa acredita que daqui até o período da brigada não vai ter a capacidade, a organização de vida, o tempo para participar do processo preparatório, não é essa edição das brigadas que você deve participar. Você deve participar de outra que você consiga ter tempo para participar dos processos preparatórios. E aí, também, buscamos pessoas que tenham disciplina de participar de todas as atividades da brigada durante a brigada sem atrasos em manter uma conduta adequada. então, isso é muito importante, gente, porque a brigada depende de todo mundo lá e a gente busca pessoas que, de fato, tenham disciplina para, se a gente combina o horário, elas não trabalhem como se o tempo dela fosse mais importante do que das demais e nem deixe furar etapas, por exemplo, da programação e que participem integralmente das brigadas. Buscamos pessoas com esse nível de disciplina. E aí, cada brigadista faz um compromisso com o Movimento Solidariedade da Cuba no país de origem com o Instituto Cubano de Amizade e Trusportes com a Rede Continental que esses compromissos passam pelo seguinte. A começar, se preparar para a brigada, participar das formações das atividades preparatórias da delegação, participar de todas as atividades durante a brigada sem exceção e sem atrasos com postura militante, respeitar todas as regras de respeito e de convivência social, isso diz respeito a uma série de aspectos, gente, a respeito em relação ao povo cubano, de não adotar uma lógica colonizadora e respeito a cada pessoa brigadista de não reproduzir preconceitos, opressões, opressão de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, não são tolerados na brigada de solidariedade com Cuba, não serão aceitos nem no processo preparatório, nem durante a brigada e é muito importante avisar isso porque pessoas que não se comprometem com essa conduta não devem participar das brigadas porque essas pessoas não vão conseguir concluir o processo da brigada se tiver essa conduta porque nós não vamos aceitar que as brigadas não sejam um espaço seguro em relação a opressões. E aí, essas pessoas também se comprometem a representar da melhor forma o país numa delegação diversa, porém coesa e harmônica na solidariedade. Isso por quê? As brigadas trazem militantes dos mais variados aspectos políticos da esquerda. E aí, esses militantes das várias organizações de esquerda vivem num país de uma esquerda bastante fragmentada e que às vezes tem que lidar com práticas muito predatórias. Isso é parte da história das revoluções e é parte da história do país que a gente vive. Mas isso não deve estar presente na construção da brigada de solidariedade com Cuba. Lá é o momento para nós termos uma delegação brasileira diversa, mas poesa e harmônica. Então, os processos de fragmentação da esquerda e de discurso da esquerda não devem ser levados em conta na hora de construir a solidariedade com o povo cubano na brigada de solidariedade. E a gente conta com cada brigadista, cada pessoa interessada em participar da brigada de manter esse nível de compromisso. E, bom, além disso, buscamos pessoas que se comprometam em manter viva a solidariedade com Cuba após o retorno ao país. Então, se a pessoa pensa isso só por curiosidade, ela não vai estar cumprindo esse compromisso de manter viva a solidariedade com Cuba após o retorno, né? E aí, como se dá esse processo de definir a delegação? Nessa edição, nós pretendemos enviar 100 pessoas no Brasil. Então, nós temos esse formulário de interesse aberto do dia 26 de julho ao dia 26 de agosto. Todo mundo precisa preencher esse formulário de interesse e as vagas. vão ser definidas pelas delegações estaduais no dia 9 de setembro. A maior parte das regionais, antes dessa data, vai ter atividades preparatórias. Depois vocês vão ver o cronograma das atividades preparatórias em que vai ser possível conhecer presencialmente cada pessoa interessada em participar das brigadas. Isso é muito importante como questão de segurança também. Então, é algo que, de fato, deve acontecer. Além de uma atividade no início de setembro que todos os regionais devem ter regionais como o Distrito Federal e São Paulo vão ter atividades ainda em agosto. Vai começar esse processo ainda antes de conhecendo as pessoas como vem muita gente interessada. É importante que busque conhecer as pessoas desde antes. Além disso, a delegação é fechada nacionalmente no dia 15 de setembro. E recomeça a orientação, a confirmação das vagas, o envio das cartilhas e uma orientação mais passo a passo do que cada pessoa precisa fazer a partir de agora do dia 15 de setembro até o dia da viagem para se preparar da melhor forma. E a vaga na delegação ela só vai ser mantida se a pessoa conseguir garantir pelo menos 80% de presença nas atividades preparatórias. Então, esse é um compromisso que as pessoas fazem por isso é importante as pessoas conhecerem o calendário com antecedência porque não temos como admitir pessoas participando de um evento tão sério e tão importante como a Brigada de Solidariedade sem ter passado pelo devido processo preparatório. Então, esse é o caminho, definição da delegação. E aí, quando a gente está construindo esse processo passar aqui adiante a gente está precisa falar também de onde as pessoas vão ficar. O local que as pessoas ficam durante as brigadas é o Acampamento Internacional Rúlio Antônio Mella ele fica no município de Caimito do Guaia Bal na província de Artemisa e o acampamento ele existe vou passar por aqui que está com um problema ele foi fundado em 1972 para receber brigadistas. Então, é um espaço que foi criado para que os brigadistas pudessem ir e ter a melhor experiência ali ter uma série de estruturas ali para que a pessoa consiga passar bem esse período e servir como base para dali estar percorrendo o país conhecendo as organizações fazendo trabalho agrícola trabalho voluntário fazendo um recorrido geral então é um espaço muito bem pensado para a melhor experiência de solidariedade possível e ele recebe pelo menos 10 brigadas todos os anos então é um espaço realmente de alta intensidade e o compromisso de manutenção desse espaço é do próprio movimento de solidariedade com Cuba espalhado pelo mundo o compromisso portanto é nosso de manter essa estrutura e as instalações elas são simples e sempre precisam de reparos e sempre precisam de doações quem já foi em alguma brigada sabe do que eu estou dizendo a gente tem uma estrutura que é muito melhor do que qualquer ocupação que a gente realiza por exemplo de barraco de lona por exemplo de banheiro ser só o buraco no chão essas coisas mas ao mesmo tempo que é muito melhor do que outras ocupações que a gente faz em outras condições de luta ainda tem reparos necessários então por exemplo nós temos um alojamento os alojamentos tem quartos os quartos podem ser de 4 ou 8 pessoas que são compostos de acordo com o grau de afinidade as pessoas escolhem quando estão chegando na brigada não precisa escolher a própria coordenação pode ajudar a pessoa a montar um quarto ali só que os quartos sem acesso tem cama com colchão com cobertor acesso a tomada ventilador iluminação mas muitas vezes precisam de reparo nos armários às vezes uma ou outra cama está com algum problema então precisam de reparo de fato a mesma coisa em relação a questão hidráulica os banheiros precisam de reparo tem problema de abastecimento de água tem problemas na estrutura mesmo sanitária ali então por exemplo quem foi na brigada de janeiro de 2023 viu a situação do acampamento em relação aos banheiros muitos banheiros estavam sem água em alguns dos chuveiros isso fazia com que ficasse com a fila um pouco maior para tomar banho o aquecimento de água que é aquecimento solar fazia com que algumas pessoas apenas conseguisse tomar banho um pouquinho mais quente outras pessoas tinham que tomar banho frio mesmo além disso algumas das descargas não estavam funcionando as pessoas precisavam dar descarga com um baldinho de novo muito melhor do que muitas das ocupações que a gente faz mas ainda não é o ideal e é responsabilidade nossa melhorando esse passo fazendo manutenção dele além disso existe um refeitório com uma cozinha que é gerenciada pela própria equipe do acampamento mas que as pessoas vão para o refeitório fazer as refeições a alimentação durante a brigada ela é simples com muitos itens locais com muitos alimentos locais mas pelo momento delicado a variedade de alimentos tem diminuído também então pessoas que queiram podem levar complementação nutricional e uma série de coisas para levar alimentos o que quiserem entendendo que ninguém vai passar fome durante a brigada mas vai ser uma alimentação muito simples fruto de um país que está vivendo um processo de guerra econômica né e aí além disso tem também a praça externa auditória interna tem bar tem lojinha tem serviço médico é um acampamento grande e que a nossa responsabilidade é melhorar ele então tudo que as brigadas forem perceberem como um ponto de melhoria importante a gente traz de volta o movimento de solidariedade como tarefa para a gente melhorar para as próximas brigadas e brigadas de outros países que vão também fazer esse mesmo esforço de manter esse espaço que é um espaço ali um farol uma base para o internacionalismo não só com Cuba mas com o resto do mundo também e aí isso é o lugar onde nós vamos ficar a gente vai ter algumas viagens também durante a brigada a gente vai ter uma viagem para a província de Vigia Clara por exemplo onde fica a cidade de Santa Clara onde tem o mausoléu do Tchê onde tem o museu do trem blindado a gente vai almoçar lá na na casa da amizade a gente vai visitar o projeto cultural Elmer Hum que é um projeto cultural com parceria com o governo que é sensacional um projeto de arte popular muito cativante muito bonito em Artemisia também a gente vai ter recepção por autoridades locais a gente vai visitar o Buleval o Mazoléu de Artemisia vai ser um processo muito bonito também super interessante que é a província onde fica o atampamento também vão ter jornadas de trabalho agrícola vão ter uma série de coisas ali naquela região além disso vai ter uma uma série de viagens para outros lugares e um lugar muito interessante vai ser a província de Cianfuegos a gente vai ter recepção das autoridades locais lá no Parque Marti o encontro com os combatentes das ações do 5 de setembro na Assembleia Provincial a gente vai visitar a Faculdade de Ciências Médicas encontrar com os valientes da Covid isso vai ser um processo muito interessante porque vão estar os estudantes bolsistas lá nas becas de Cuba então vai ser o momento de conversar com estudantes internacionais que estão lá estudando medicina gratuitamente e como se dá os processos da saúde cubana também vai ter uma visita no CDR de bairro um bairro em transformação em Cianfuegos vai ter a noite livre também em Cianfuegos vai ter passeio pela Marina vai ter um processo também muito legal de turno livre na praia de Rancho Luna que é uma praia maravilhosa então vai ter uma experiência muito bonita em Cianfuegos além disso a própria experiência em Havana e Havana vai ter visita ao polo científico onde vai conhecer institutos institutos que estão pesquisando vacinas que estão pesquisando imunização que estão pesquisando uma série de coisas bastante avançadas e vai ter conversas também em conferências sobre os avanços científicos em Cuba apesar do bloqueio da guerra econômica vai ter encontros com organizações sociais na sede do ICAP em Havana visita e almoço na casa de amizade em Havana visita ao centro Fidel Castro que é um museu sensacional muito moderno muito, muito bom vai ter na Universidade de Havana a Marcha das Tochas que é um momento muito marcante nas brigadas todo mundo que sonha em construção de uma nova sociedade arrepiado naquele momento de ver tanta gente mobilizada em prol de uma transformação de mundo além disso vão ter refeições em restaurantes da cidade em Havana vai ter visita à casa de José Martia visita ao complexo de museus militares do parque Morro Cabanha vão ter dias livres em Havana também vão ter turnos livres em Havana então vai ser um processo muito legal para as pessoas conhecerem a capital de Cuba também e aí tem itens imprescindíveis que a pessoa precisa levar para a viagem passaporte com validade mínima de seis meses com cópia visto para Cuba passagem aérea de volta seguro viagem com cobertura em Cuba comprovante de vacinação de febre amarela e covid pagamento da contribuição da brigada de 660 dólares eu vou entrar em detalhes sobre todas essas coisas já já o formulário migratório do deviareiros e a carteira de brigadistas que é só você levar uma foto dois por dois que é fixada na carteira de brigadista e a bagagem contendo que você vai levar na viagem né bom sobre o passaporte é importante cuidar os prazos de agendamento e emissão muitos anos quando chega perto do final do ano os prazos começam a se alargar para conseguir emitir o passaporte brasileiro então quem não tem é importante já solicitar e é necessário o passaporte para solicitar o visto prévio é necessário para embarcar o país ele precisa ter uma validade mínima seis meses depois que você retorna ao Brasil então é importante que tenha uma validade suficiente então muita gente fala não já tem passaporte então é importante olhar e ver se a validade é suficiente também e além disso para você fazer um câmbio em Cuba também você precisa do passaporte original para algumas coisas você não vai precisar do passaporte original então é legal você ter uma cópia para não andar com ele o tempo todo ter muito cuidado com o passaporte durante a viagem que não pode perder e é muito fácil solicitar só você acessar o site da Polícia Federal colocar em solicitar o passaporte você paga uma taxa faz um agendamento comparece no dia e o seu passaporte vai ficar pronto além disso tem a questão do visto para Cuba é o próprio brigadista que improvvencia então a gente orienta os caminhos eles têm quatro formas de fazer presencialmente na embaixada em Brasília ou no consulado de São Paulo pode ser feito também a distância através de empresas terceirizadas é possível também enviar diretamente para o consulado ou para a embaixada ou até no balcão da companhia aérea que vai fazer esse voo internacional só que a gente não recomenda esse caminho porque acontece da companhia naquele dia não está emitindo visto já aconteceu também da companhia aérea não conseguir emitir no prazo que a pessoa chegou pessoas chegam atrasadas chegam às vezes tem outra demanda esquece algum documento então de jeito nenhum a gente recomenda que a pessoa vá até a reta final ali do voo sem o visto e a etiqueta de visto ela não é colada no passaporte da pessoa ela recebe uma etiqueta de visto mesmo precisa carregar junto com o passaporte ao longo da viagem prazo de infusão médio é de um dia desse visto e aí a passagem aérea ela deve ter como destino final avano ela deve compreender o período total da brigada então se você não tem disponibilidade do dia 22 de janeiro ao dia 4 de fevereiro de 2024 a melhor situação é que você se programa pra ir numa próxima brigada em outro momento que você tenha disponibilidade de permanecer o período inteiro da brigada e aí a passagem aérea não precisa ir além do período da brigada nem chegar muito antes do período da brigada o dia 22 de janeiro e o dia 4 de fevereiro são pra chegada e pra saída pra ambientação e despedida das pessoas então esses dias são dias ok da pessoa chegar vai ter tempo de se ambientar vai ter tempo de se preparar e no dia seguinte começa a brigada mesmo as atividades a programação e no dia 4 é o dia inteiro só de despedidas mesmo então é importante também saber que nenhum período adicional é organizado pela brigada é sobre responsabilidade da nossa coordenação tem qualquer tipo de apoio de finanças ou coisa assim a pessoa precisa organizar e financiar qualquer período adicional para além da brigada né e é importante também ressaltar que o transporte do aeroporto do acampamento nos dias de início e término da brigada eles são providenciados pelo Instituto Cubano de Amizade entre os povos então pessoas que não vão estar no aeroporto nesses dias no dia de início dia de fim aí elas precisam pensar de outra forma como que elas vão chegar pessoas que cheguem antes elas podem até ir para o acampamento em Caimito para o CIRAM para o Acampamento Internacional Rúlio Antônio Mela antes mas cada dia adicional tem uma divisão de custos adicional e aí para quem vai buscar passagem aérea é importante buscar direto no site da companhia aérea com a janela anônima do navegador habilitada esse é o recurso que todo navegador tem para que você não deixe o rastro daquela navegação interferir no algoritmo que os sites das companhias aéreas tem hoje em dia porque tem muita gente buscando o mesmo voo no mesmo dia aquele voo começa a ficar mais caro e aí isso é muito ruim então se você pesquisa pela janela anônima você consegue preservar aquele valor daquela passagem ali sem que ele aumente por perceber que você está muito interessado naquela viagem então pesquisem com janela anônima além disso a Convelação Nacional as brigadas vai estar buscando sugerir caminhos para passagem mais barata sempre que a gente encontrar alguma situação assim alguma solução a gente vai apresentar a vocês e aí o seguro viagem internacional também deve ser providenciado pelo próprio brigadista é importante conferir se oferece cobertura em Cuba é importante conferir com outros brigadistas também as melhores opções que estão encontrando e a gente vai estar podendo recomendar também coisas que parceiros que atuam em solidariedade com as brigadas e com outros processos internacionalistas estão oferecendo e vamos cruzando essas ideias e quais são as melhores opções para que as pessoas vão tomando suas decisões além disso é importante levar em consideração a vacinação é necessário levar para a viagem principalmente quem vai fazer conexão no Panamá o certificado internacional de vacinação com criminalização contra a febre amarela impresso tomado a vacina de febre amarela tem que ser tomada com pelo menos 10 dias de antecedência da viagem porque a janela imunológica da febre amarela dentro do organismo é de 10 dias então se você não tiver 10 dias ainda você não é considerado uma pessoa imunizada contra a febre amarela e vai ter dificuldade no embarque então é importante ter isso e que esse certificado esteja impresso e seja o certificado internacional e além disso é importante a imunização contra o Covid-19 no melhor patamar para a sua idade para a cidade onde você está o que está sendo oferecido nesse momento e é importante que as pessoas saibam que pessoas que tentem embarcar sem esses documentos podem ter problemas e terão problemas para embarcar então é muito importante as pessoas se prepararem sobre isso sobre dinheiro na brigada a gente sabe pessoal que essa é uma das maiores questões que geram maiores impeditivos para participar da brigada e de toda forma vou explicar da melhor forma para a gente chegar a uma reflexão coletiva sobre isso é recomendado levar dólares ou euros para a brigada para Cuba porque são as moedas que vai ter o melhor aproveitamento no câmbio quando chegar no país e a maior facilidade de câmbio também é importante considerar que até você chegar na brigada você tem um aeroporto no seu país de origem um aeroporto de conexão seja pela Copa a cidade do Panamá seja Lima pela Latam e nesses lugares a pessoa pode querer fazer refeições tende a querer fazer então é importante levar recursos também para custear essas refeições além disso existe o valor de contribuição da brigada isso porque o governo cubano não consegue providenciar uma viagem como essa que envolve toda a questão de manter o acampamento e hospedagem alimentação transporte as viagens tem dia que dorme em hotel em coegos por exemplo que visita uma série de lugares que entra em museus uma série de coisas que é uma viagem de solidariedade mas que tem custos o governo cubano nesse momento não consegue arcar esses custos então cada brigadista deve providenciar um pagamento pela brigada e isso a gente busca que não seja uma coisa que a pessoa tem que se virar individualmente então a gente sempre sugere que a pessoa busque o seu coletivo a sua organização política o seu partido o seu movimento para fazer uma vaquinha coletiva e investir na formação desse militante nessa relação de uma pessoa para brigada e tal para ajudar a custear nessa edição custa 660 dólares cada participante da brigada e deve ser pago antecipadamente com cartão de crédito habilitado internacionalmente e pago online então todos os anos e a cada edição de brigada das diferentes brigadas da brigada sul-americana da brigada internacional da brigada de da brigada latino-americana todas as brigadas a gente tenta enquanto coordenação fazer com que ela tenha o menor custo possível para o melhor resultado de brigada então não dá para a gente diminuir tanto custo a ponto que a experiência não vale a pena e ao mesmo tempo não dá para a gente incluir também coisa demais numa edição do brigada uma moderação muito longa a ponto que os custos fiquem ainda mais impeditivos que é difícil para o sul global é difícil para a classe trabalhadora a gente conseguir viabilizar essa viagem a maior parte das pessoas que desejam e a Cuba acabou não indo pela questão econômica então a gente busca também que todo mundo busque a sua organização política seu movimento e tem de não tratar da situação individualmente mas tem de tratar coletivamente também que as soluções costumam ser melhores e aí existem casas de câmbio espalhadas pelas cidades que funcionam em horário comercial precisa do passaporte original para fazer esse câmbio em alguns lugares maiores aceita cartão de crédito também Visa ou Mastercard desde que não seja de bancos estadunidenses porque os bancos estadunidenses não vão fazer esse tipo de operação porque aderem ao bloqueio do governo estadunidense contra a Cuba e além disso não é possível você reconverter um peso cubano que você comprou que você fez a operação de câmbio em dólar, real em euro você não consegue reconverter depois o peso cubano de volta para essas moedas então quando você for fazer para comprar dólares cubanos ou dólares cubanos pesos cubanos numa casa de câmbio é importante que você compre o quanto você acredita que de fato vai usar para evitar que sobe porque se sobrar você não vai conseguir reconverter esse valor isso tudo por conta do bloqueio e todas essas dificuldades econômico, financeiras impostos por essa situação e aí sobre internet e comunicação para nós nas brigadas é muito importante que as pessoas que vão se disponham a documentar essa experiência e aí seja com foto com vídeo com postagem de rede social com diários de viagem com anotações com trabalhos acadêmicos com escritas de livros com poesias com músicas cada pessoa partilha e compartilha e multiplica essa experiência da forma que puder e para muitas dessas coisas a gente precisa de internet então tem algumas opções para internet para comunicação em Cuba uma muito comum é o chip da Etexa que é a companhia de telecomunicações de Cuba que você compra para o chip do celular internet 4G com 12 gigas custando mais ou menos 17 dólares e pode ser recarregada depois que acabar também uma nova na agência da agência da companhia de comunicações da Etexa essa é uma saída para quem vai usar mais internet quem vai usar menos tem um cartão pré-pago Wi-Fi que dura 5 horas um cartão que você raspa você tem o login e a senha e ele vai funcionar em praças em locais de grande circulação alguns lugares com o melhor sinal outros lugares com o sinal pior e depois dessas 5 horas você precisa comprar um novo cartão que custa mais ou menos um dólar para quem vai usar menos a internet que não precisa dela em muitos momentos além disso tem gente que precisa de internet do início ao fim da viagem desde que deixou seu pai de origem aí a pessoa busca a própria operadora de internet de telefone no Brasil ver quais são as condições para habilitar o que chama de roaming internacional e se vai estar funcionando em Cuba então nas brigadas a gente costuma ter pessoas acessando a internet por esses 3 meios seja pelo chip seja pelo cartão seja pela habilitação da operadora eu por exemplo na brigada de janeiro de 2023 comprei o chip da Itexa consegui usar em diversas cidades consegui usar bem também então cada pessoa vai buscar a sua solução e aí além da questão da internet e da comunicação tem a questão do acesso mesmo aos sites às coisas porque tem muita mentira que se diz sobre Cuba uma das mentiras é que o povo não tem acesso a informação que o povo não consegue acessar a internet quem for vai ver o quanto isso é mentira mas além disso tem uma situação específica que alguns aplicativos e alguns sites estão bloqueados para o povo cubano acessar só que quem bloqueia esse acesso é o governo dos Estados Unidos bloqueia acesso por exemplo a aplicativos de mensageria a aplicativos de navegação a alguns sites de notícias também isso é um bloqueio que o governo dos Estados Unidos faz ao povo cubano e onde não há esse bloqueio dos Estados Unidos qualquer pessoa acessa qualquer site da internet com total liberdade de informação e de opinião então vocês vão poder experimentar isso vocês mesmos quando estiverem em Cuba é algo importante para a gente desmentir parte das mentiras da propaganda anticomunista e aí bom o que deve ter na bagagem de uma pessoa brigadista é importante que tenha toalhas de banho importante que tenha artigos de higiene pessoal inclusive papel higiênico materiais para lavar as roupas também sabão corda de varal tudo mais quem puder levar coisas a mais detergente para a cozinha coletiva itens para doar itens para dividir com a brigadista do lado que levou menos ou que esqueceu isso é muito importante esses itens fazem muita falta em Cuba hoje por conta do bloqueio então é muito importante levar além disso é importante levar roupas de frio ou de calor não é um período nem muito quente nem muito frio então é importante que você está minimamente preparado para ambos ter opções que lidem com um pouquinho de frio à noite que lidem com bastante calor em alguns dias também por exemplo quando vai para a praia então é um clima ameno nesse período é importante que tenha uma mochila para saídas leves quando vai fazer pequenas viagens quando vai fazer o dia em uma outra cidade principalmente dias em Havana é importante também ter materiais para fazer anotações equipamentos de foto e vídeo levando em consideração que a tomada é essa tomadinha aqui que é a tomada de pino chato muita gente leva extensão régua filtro de linha para que com adaptador você bota um filtro de linha com adaptador nesse pino chato e você tem seis oito tomadas de três pinos como no Brasil para colocar os seus equipamentos e as pessoas que estão com você no alojamento essas pessoas fazem amizade muito rápido na manhã porque compartilham a tomada ali com as pessoas sempre faz falta gente então quem puder levar essas coisas leve mesmo aí além disso tem pessoas que levam lanches de consumo habitual barra de cereal café chá barra de proteína pessoas que têm restrição alimentar por exemplo uma militante que foi em 2023 uma militante muito dedicada que é celíaca ela levou complementos de alimentação agora a situação está mais grave em relação à alimentação então quem quiser leve mais coisas para se alimentar para complementar refeições porque de fato é uma situação que está grave em Cuba e além disso é importante que leve os remédios que a pessoa usa que leve máscara que leve álcool gel que leve essas coisas para se precaver de qualquer situação lembrar que Cuba está sobre guerra econômica sobre bloqueio então acessar essas coisas lá tem mais dificuldade além disso tem um momento muito específico na Brigada que é a noite sul-americana em que todas as delegações que estão na Brigada Sul-Americana se preparam para fazer um momento de partilha onde tem um momento gastronômico um momento cultural e um momento artístico ali então o que a gente faz a gente monta os estandes as barraquinhas de cada país e na barraquinha de cada país tem um pouquinho da vivência das lutas das coisas bonitas que tem feito dos movimentos sociais e organizações polícias que estão presentes ali na Brigada e da história daquele país e coisas de comer guloseimas assim coisas que as pessoas estão colocando ali para as pessoas provarem além disso se prepara uma refeição também para que todo mundo conheça então por exemplo na última Brigada Sul-Americana foi preparada uma moqueca de banana que todo mundo amou todos os países que provaram amar a tal da moqueca de banana isso foi legal porque incluiu tantas pessoas veganas tantas não veganas e tal então são processos que as pessoas vão pensando para a noite Sul-Americana ser a mais legal possível e tem o momento da apresentação artística também onde cada país tem o seu espaço lá no palco principal na praça do Cidiano no acampamento onde fazem sua apresentação e tentam fazer que não seja uma forma estereotipada daquele país mas uma forma que traga a essência das lutas ali é um processo bonito e criativo cada país vai construir suas atividades tem uma questão importante que é importante levar os recipientes onde vão ser servidos os alimentos por exemplo em 2013 a gente teve dificuldade porque são os recipientes para servir a moqueca do banana é importante que a gente tivesse levado pratinhos para a viagem inclusive para deixar como doação para o acampamento também isso é muito importante é importante levar recomendável levar bebidas típicas para as pessoas também terem essa parte da experiência também é importante levar bandeiras cartazes itens de decoração é importante levar instrumentos musicais também as apresentações costumam ter uma parte musical e utilizar o máximo de criatividade possível para representar a diversidade do país a riqueza a história de lutas desse país então cada país tem seu momento de apresentação ali essas apresentações costumam ser muito bonitas e bom essa é a noite sul-americana né aí a gente tem também a questão da campanha de doação campanha de solidariedade para Cuba a gente vai ter uma campanha toda a edição da Brigada a gente cria uma campanha específica mas no geral envolve ter materiais de construção para o CIRAM e para o ICAP então envolve peças hidráulicas uma série de itens ferramentas um monte de coisa que vai ser necessária e que o Cuba tenha mais dificuldade de acessar além disso a gente busca também materiais médicos hospitalares para o sistema de saúde então a gente vai ter a visita na faculdade de ciências médicas então é o momento de entregar esses materiais doações para os bairros nos comitês de defesa da revolução os CDRs que vão ser visitados em cinco fuegos nessa edição então quem quiser levar doação lá de comida de material muscular de brinquedo qualquer coisa pode levar que vai ser muito bem recebido vocês vão ver o quanto a recepção do CDR é calorosa o quanto é bonita não é uma ação assistencialista é uma ação de luta de comunidade uma perspectiva muito bonita e aí além disso se leva também nesse momento poupas e itens pessoais para a equipe do acampamento por exemplo para ter lá no espaço da brigada para fortalecer também as pessoas que estão ali trabalhando no acampamento e a gente vai fazer uma campanha de doação então a gente vai fazer ano passado a gente fez uma campanha de doação que a gente arrecadou para uma vaquinha coletiva comprou todos os equipamentos hidráulicos, elétricos médicos, hospitalares e todos os demais itens e levou e levou um pouquinho na mochila de cada pessoa e pagou uma bagagem extra para levar só com coisas e tal então assim a gente foi levando as doações a gente vai pensar também em uma campanha para essa edição e a gente vai ter as atividades preparatórias para vocês compreenderem as atividades preparatórias são assim daqui até a data da brigada uma atividade nacional online por mês e uma atividade regional presencial por mês em outro momento com o calendário mais esticado mais tranquilo a gente poderia fazer uma atividade nacional num mês uma atividade regional no outro mês uma atividade nacional no outro mês e um mês para cada atividade nós não vamos ter esse tempo então vai ter que ser uma atividade nacional por mês e uma atividade regional também no mesmo mês todos os meses daqui até o final da brigada com complemento de participação em 80% deles no dia 2 de agosto a gente tem a primeira atividade online de mobilização e dúvidas vamos falar um pouquinho da brigada vamos falar um pouquinho de Cuba vamos ouvir ex-brigadistas vamos chamar comunicadores que foram a Cuba vai ser uma atividade muito bonita do dia 2 a 6 de setembro cada regional vai fazer na data de sua preferência um encontro com as pessoas que preencheram o formulário até o dia 26 de agosto para conhecer mais as pessoas no caso do Distrito Federal de São Paulo vai ter um encontro também em agosto já desde o início das inscrições das pré-inscrições então a gente vai fazer esse momento das pessoas conhecerem é importante conhecer presencialmente porque a gente passa por um processo que é profundamente atacado pelo imperialismo e as brigadas são um momento em que o país se abre muito e se mostra muito com muito coração e com muita solidariedade e nós temos essa tarefa de garantir a segurança das brigadas que não vai ninguém infiltrado por exemplo nas brigadas e nós vamos ter todo o critério para garantir isso por isso a presença física no momento de definição das vagas é importante também dia 16 de setembro é o encontro nacional na semana de 1 a 8 de outubro é o encontro regional 21 de outubro mais o encontro nacional online de 2 a 12 de novembro cada regional vai estar escolhendo o dia do encontro regional presencial dia 25 de novembro mais o encontro nacional 2 a 10 de dezembro as regionais vão estar se encontrando 16 de dezembro o último encontro nacional online para conferir todos os documentos todas as coisas últimas orientações e o bota fora da viagem na semana de 6 a 14 de janeiro cada regional vai estar tendo seu encontro de partida e aí depois disso a pessoa vai ter cumprido o processo preparatório a gente está falando de 5 atividades nacionais online 5 atividades presenciais regionais bom como que faz para participar se você sentiu esse chamado sentiu esse chamado de apoiar Cuba nesse momento histórico tão importante sentiu esse chamado de participar da brigada nessa perspectiva militante sentiu esse chamado de participar desse processo preparatório de se mobilizar dessa forma né o que você deve fazer primeiro você deve preencher o formulário de interesse é esse link aí você pode digitar no navegador só tomar cuidado você tem que digitar as maiúsculas também do bora para Cuba ali tem que ver o P e o C precisam estar maiúsculos para detectar e aí você vai preencher esse formulário e aí a partir desse formulário a gente vai repassar esse formulário para todos os regionais você vai receber o convite para participar da atividade presencial do seu estado e aí você vai poder conhecer a coordenação responsável pelo seu estado vai ter o momento da confirmação da vaga das pessoas nessa edição da brigada e aí vai ter a finalização da inscrição todo mundo que conseguiu a vaga mesmo nessa edição vai receber a cartilha de brigadista vai ser orientado para as atividades para receber o passo a passo de como é a jornada de preparação para brigada para que todo mundo vá o mais preparado possível também e esse essa é basicamente a jornada né vão ter as atividades preparatórias regionais e nacionais momento de mobilização de formação e a própria campanha de solidariedade e é isso gente depois de toda essa ambientação a gente deixa esse chamado para ação para vocês e aí bora para Cuba eu tenho certeza que vocês vão gostar muito eu tenho certeza que quem for vai ser uma experiência transformadora essa viagem mudou a minha vida quase 15 anos atrás todo mundo que vai tem relatos assim de que a vida é uma antes da viagem depois da viagem que a consciência internacionalista enquanto pessoa da América Latina é outra depois de passar por Cuba a consciência sobre o que é de fato uma revolução sobre o que é de fato enraizamento territorial de fato politização de uma sociedade isso fica bastante impactado depois que você conhece essa ilha que é uma ilha pequena geograficamente mas que é imensa para a história das revoluções que é Cuba e que passa por um momento difícil e que merece a nossa solidariedade então queria convidar vocês para tanto preencher esse formulário se vocês têm interesse participar da brigada mas todo mundo que não tem e que por algum motivo viu que não é dessa vez que vai poder participar da brigada para que some no movimento solidariedade com Cuba na sua região a gente busca fazer muitas atividades a gente busca envolver bastante as pessoas para construir uma nova realidade de integração a partir dos povos de solidariedade para derrotar o imperialismo derrotar o bloqueio derrotar a guerra econômica contra Cuba e construir não só em Cuba mas no nosso país de origem uma sociedade onde o povo manda o governo que obedece onde a gente consegue ter uma sociedade livre da exploração que busca acabar com todas as opressões que busca ser harmoniosa na relação com a natureza uma sociedade do poder popular e Cuba está nessa jornada há tantos anos desde 1959 e nós temos que tanto acompanhar para construir a nossa revolução onde a gente está mas também fortalecer processos revolucionários que nesse momento precisam do nosso apoio eu agradeço muito o tempo de vocês a dedicação de vocês em assistir esse vídeo se vocês tiverem interesse frente ao formulário se vocês não puderem pelo menos ajudem a encaminhar para alguém encaminhe esse vídeo para alguém encaminhe o formulário para alguém vai ser muito importante a gente fazer com que toda a esquerda brasileira conheça as brigadas conheça esse processo que está se fortalecendo ano a ano mobilizando mais pessoas cativando mais pessoas vai ser um prazer contar com a sua energia com a sua mobilização nas brigadas e no movimento de solidariedade fiquem bem pessoal um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo mas estamos juntos